Obrigado Boa noite para todo mundo Boa noite para todo mundo Hoje é segunda-feira Segunda-feira Semana só está começando Semana só está começando Hoje é a hora que você acordou O que você pensou? Pensou no seu dia inteiro? Pensou no que você ia fazer? Fez aquilo que eu disse lá? Planejou o dia? Vou até dar uma alongada hoje Porque eu tive um dia longuíssimo Longuíssimo Foi babado É essa segunda-feira Mano, isso não está funcionando aqui o negócio não Do Daqui do computador Hoje é segunda-feira Qual é a segunda-feira de vocês, manas? Deixa eu ver aí com quem eu estou falando hoje Semana só começando Que aliás, né gente? Um monte de coisa está começando hoje, né? Liga aqui para mim, por favor Quem gosta de metálico aí, gente? Cadê a galera toda aqui dessa live, ó? Dá um confronto aqui Olha quem está aqui hoje, gente Nossa bonequinha com as mechas de ontem, ó Bonita Hoje nós vamos falar sobre esfumado de raiz Nossa aula número 4 Olha, Paula Caribe na minha live Quem mais está aqui? Deixa eu ver Quais são as cidades de vocês? Grajaú, Rio de Janeiro Deixa eu ver aqui Arthur Nogueira Onde fica Arthur Nogueira? São Paulo Cadê esse povo, gente? Está fazendo o quê? Estão dormindo hoje que eu não estou entrando nessa live, Renato? O que está acontecendo, manas? Segundona A galera está com preguiça É o que eu disse Mas é o que eu falo, gente Não adianta Não adianta você ficar Se a pessoa não está afim Não tem o que fazer, né? Não tem muito o que você pode fazer Porque, assim, é dedicar uma horinha do dia, né? O que é uma hora de 24, né? É o que eu falo sempre, né? São prioridades Prioridades na vida que fazem a diferença aí, né? Cada um tem as suas prioridades, está certo? A minha está aqui hoje com vocês Porque eu tinha um encontro marcado, né? Com vocês Para fazer um diferencial na vida de vocês, né? Estou aqui, bonito Fazendo o nosso combinadíssimo Já vamos começar, hein, gente? Ó Vou dar até um beijo na minha boneca hoje, ó Bonita Renatinho, seu lindo Escreveram aqui, Renato Oi, gente Renatinho, seu lindo Daqui a pouco eu vou começar a pedir as coisas para ele já Para ele ficar irritado, tá? Cadê as Leila tudo, gente? Alguém assistiu a aula 4 já? A nossa aula de esfumado de raiz Olha a Carol, Racine Todo dia aqui, bonita na minha live também Carol, vai nos dar uma semana, hein? Vamos lá Hoje estou tomando aqui uma água de coco Para ficar bem hidratado Eu acho que eu tomo um litro de água de coco por dia Sabe que é muito? Não, né? Água de coco hidrata Né, Renatinho? É ótimo Galera, ó Manda aqui, ó E esse aviãozinho para as cabeleireiras Para as amigas de vocês aí Hoje a gente vai falar sobre o assunto Todo mundo pergunta, né? Todo mundo quer saber Todo mundo quer saber Como é que faz O que é feito O que não é feito E tudo aquilo lá que vocês perguntam ali De esfumado de raiz E é isso, Manas? Estão perguntando aqui Por que a aula 3 saiu do ar, Renato? O que eu falo para eles? A aula 3 saiu do ar Porque agora entrou a aula 4 E a abertura oficial do curso Isso aí, gente? Para quem está perguntando As outras aulas Vocês estiveram aí A semana inteira, né, Manas? O que que são? São 7 dias Para conseguir assistir 3 aulas Não deu tempo? Você estava fazendo o que, querida? Estava fazendo o que, meu anjo? Não decidiu ainda? Não teve um tempinho da sua vida Um pouquinho, meia horinha De 24 horas de um dia Para conseguir assistir uma coisa gratuita Na internet Para melhorar a sua vida Você não teve esse tempo Aí fica complicado Para eu te ajudar mesmo, né? Lembra que eu sou o cabeleireiro sincero Eu vou até fazer um perfil desse no Instagram Cabeleireiro sincero Que é para dar os coió no povo Que eu preciso falar aqui nessa internet E aí, quem não assistiu, gente Só tem que dizer Sabe aquela mãozinha assim, ó? Daqueles bonequinhos do... Do emoticon Do WhatsApp Só assim a mãozinha, ó Uma semana, né, gente? Uma semana são 7 dias Obrigado de nada Eu falei várias vezes Que a aula ia sair do ar E hoje o nosso tema É Esfumado de raiz Mas antes Eu quero saber Quem já assistiu A aula número 4 Viu lá todo o procedimento Todo o procedimento Lembra que Uma coisa que é interessante você saber Lembra que o sucesso Ele não vai avisar para você A hora que ele vai chegar, tá? As oportunidades Não vão bater nas suas portas Desde que você não esteja apto Para abri-las Às vezes Abre o sucesso Vai abrir e bater na sua porta E aí Você vai achar Que é Alguém te dando uma conta de luz Uma conta aí Uma cobrança Uma multa de trânsito E você nem vai querer Nem atender aquela pessoa Então O que eu tenho para te dizer É para vocês Seguirem as pessoas certas Pessoas que realmente Estão inspirando vocês Para fazer algo de diferente Tem um monte de gente aí Que não inspira nada Não faz nada E só confunde a cabeça de vocês Tá Deixa eu ver O que vocês estão escrevendo aqui Aula 4 Maravilhosa Aula top Deixa eu ver Ah, gente Vocês viram Eu vou compartilhar com vocês Uma coisinha Que aconteceu hoje comigo Além de De ter aberto aí As inscrições Para o meu curso Que É um curso Que eu criei aí Com muito carinho Para todo mundo Onde tem Várias outras aulas Com passo a passo Hoje eu fui nomeado Embaixador de L'Oreal Então É o que eu disse Eu estava Pronto Para receber esse título Eu estou na marca Já tem dois anos Olha que coisa interessante O sucesso As coisas acontecem Quando elas realmente Têm que acontecer Então Eu fui embaixador De uma outra marca Durante oito anos Quase E há dois anos A L'Oreal foi lá Me fez um convite De 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 vir para o time De L'Oreal E L'Oreal É a marca número um Não só no Brasil Mas no mundo Então Quando eu recebi Essa indicação Para ser artista Da marca Eu fiquei muito lisonjeado Pelo fato de L'Oreal É uma grande potência L'Oreal É um grupo Muito grande E várias outras marcas Pertencem ao grupo L'Oreal Como Kerastase Hedgen Que são as marcas Chefes no Brasil Mas quando você já é Embaixador de uma outra marca Você Entra para uma marca Você quer também ser embaixador E eu fiquei com isso Na minha cabeça Fiquei Trabalhando para isso Estudando para isso E mostrando Que eu estava dentro da marca Para fazer um diferencial E hoje Saiu essa nomeação No meio da convenção nacional Onde eu fui nomeado Embaixador nacional Da marca Então É um título Que não pertence Só para mim Acho que para todo mundo Que me ajudou Nesse processo De dois anos De criação Ao Robson Nem sei se ele está aqui Nessa live agora A toda a equipe De L'Oreal Todo mundo Que passou por lá E que de alguma forma Aí fez Eu sei Quem eu sou Hoje dentro da marca Então L'Oreal Obrigado Acho que essa parceria Como eu disse No meu videozinho Só está começando E é o que eu disse Eu estava pronto Para receber isso Assim como eu estou aqui Hoje Para passar para vocês Estou passando Nessa semana inteira De workshop Então eu quero que você Também tenha Esse pensamento Para você ser alguém Na vida Para você fazer O diferente Na vida de alguém Para você inspirar alguém Você precisa primeiro Querer fazer Estar pronto Para fazer E aí o sucesso Ele vai acontecer Naturalmente Gente Acredite É igual você ir plantando Diariamente Semeando aquilo ali Diariamente Para as coisas Acontecerem É igual você pegar Uma sementinha Colocar na terra ali Ir regando Ela vai Crescendo Vai desabrochando Não é que fala Vai desabrochando E aí vira uma flor Vira uma rosa Então Isso que vocês Têm que fazer Na carreira de vocês Nunca querem Se contentar Com pouco E serem Sejam ambiciosos Mas do bom sentido Não entendam isso mal Isso faz com que O crescimento de vocês Sempre evolua Cada vez mais Você acha que você Teria chegado Onde você chegou Até receber um título Como esse hoje Sem conhecimento Olha a pergunta Do Renato aqui Vem aqui falar Com eles aqui Se eu acho Que eu teria Chego até aqui Se eu não tivesse Uma boa base É claro que a L'Oreal Procura pessoas Que tenham Porta-vozes Que você vai representar A marca O que é um embaixador O que é você estar Na frente de uma marca É você representar Aquilo ali Como uma verdade absoluta Então é você Acreditar naquela marca Acreditar naquele conceito E querer fazer O diferencial Então se eu hoje Lucas Possetti Não tivesse Todo o conhecimento Que eu tenho Eu não ia ser Embaixador da marca Eu não ia ser Artista da marca Eu não poderia Estar aqui Falando com vocês Eu não poderia Eu não poderia Ter aqui Esse monte de gente Me assistindo Não só hoje Mas todos esses Outros dias Pessoas que eu acabei Tocando E essas 50 mil Pessoas que acompanharam Essa semana Comigo nesse workshop Que foi gratuito Então Eu já estive Aí do outro lado Eu já estive Aqui fazendo Assistindo Várias outras pessoas Aprendendo com muita gente Que foram meus mentores E hoje Eu estou aqui Por isso que eu estou aqui Para fazer Esse diferencial E criei Esse curso Que se chama Bolonjo Revolution Que é literalmente Para revolucionar A carreira de vocês Ele é como se fosse Um Um filho meu Onde a gente vai cuidar Dele com muito carinho Então ele foi gravado Detalhe por detalhe Passo a passo Inteiro Que é para você Assistir na sua casa Aí E ter essa transformação Também Que eu tive Todos esses anos Então eu peguei Todo esse meu conhecimento Fui colocando Em pontos estratégicos Para vocês Para ficar cada vez mais Filtrado Esse conhecimento E vocês receberem De primeira mão Então para quem está aqui Que acompanhou Essa aula de número 4 Que foi aula De sumado de raiz Vocês Já sabem Que isso também Além de ter Uma semana gratuita Que foi para vocês Terem uma degustação Tem um curso Inteirinho Onde você pode Assistir a sua casa Que é um curso online Onde eu falei É E você pode assistir Onde, quando E quantas vezes Vocês quiserem Que essa é a vantagem Do curso online Você vai no curso presencial Por exemplo Às vezes tem tanta informação Que vocês acabam Que eu acabo passando Ou os profissionais Que você não consegue Digerir aquilo ali Então a vantagem De um curso online É essa Você vai Assiste no seu time Fica fazendo ali Os exercícios Anota Porque tem bastante coisa Ali mesmo Tem aula teórica Que eu faço E como eu falo pouco Vocês perceberam já Se baseando nessa semana Que vocês assistiram Desse curso online Que eu fiz essa semana Vocês acham Que é possível Aprender a distância Aprender com o curso online Aqui Quero ver Vocês que nunca tiveram Nunca fizeram Um curso online Responde para mim aqui Se vocês acham Que é possível Aprender Num curso online Deixa eu ver aqui Quem que Sandra Você acha que é possível? Stefania Será que dá certo Algum curso online? Taize Você acha que é possível Você acha que é possível Galera Aprender Dar esse pontapé Na carreira de vocês Serem mais reconhecidos Com as clientes de vocês Despertar o desejo Daquela cliente Que não é só fazer Um cabelo Vocês tem que Ir atrás A cliente vai procurar vocês Porque vocês estão divulgando Um trabalho diferente Entenderam? A Lisa Cabelereira Também acha que é possível Cris Meninas Então se você acha Que é possível Tá esperando o que Pra fazer o curso? Que aqui nós fizemos Uma semana inteira Gratuita Imagina o que tem lá No curso Então Ok? Quais mais recadinhos? Renatinho Você quer que eu fale aqui? Toma minha água de coco Vou até fazer um Brindar com a minha boneca É galera Falar um pouquinho Do que vai acontecer Lá no curso Pra quem adquiriu Vou chegar aqui Na nossa Na Leila Daqui a pouquinho Tá? No filmado Eu tô até com As cores já aqui Preparadas Ah é verdade A galera que comprou Ontem já Que ganhou 2 anos Já de De exclusividade Parabéns pra você Que tomou decisão E pegou literalmente Na minha mão aí Pra mudar de vida Tá? Tem as mentorias Nas mentorias Que a gente vai fazer Aqui depois Você vai poder tirar Suas dúvidas Caso você tenha Porque o negócio É tão mastigável Que eu faço ali Eu só tô perguntando O valor do curso Galerinha Depois vocês olham Na minha biografia Lá tá? Tá tudo explicadinho lá Quer mais Renato? Fala aqui Deixa eu ver aqui O link tá na Isso O link tá na Tá na bio Vamos lá Gente Então vamos começar Aqui com a parte Da cor Tá? Bom De acordo com o que eu passei Pra vocês Na aula de número 4 Que foi liberada Ontem Nós falamos sobre A tão polêmica Técnica De esfumado De raiz Eu quero ver com vocês Aí Quem de vocês Já faz Esfumado De raiz Comenta aqui Pra mim Nessa live Que eu quero entender Como é que vocês Estão fazendo isso Ou se você Não sabe Fazer Um esfumado Por que que você Não faz? Quais são as suas Principais Barreiras Pra fazer Esse esfumado Deixa eu ver Quais são os comentários Conheci você Faz uma semana A Elieide Santana Mana Mana Eu faço A Thaís Selman Já fiz Jana Marinho Ano Faz Eu sei Eu sei fazer Eu tenho medo Deixa eu contar uma coisa Pra vocês Então Que eu acho que vai Mudar um pouco Da percepção De vocês Tá? Como eu dou muito Curso presencial E no curso presencial Tem as modelos Que estão lá Depois pros alunos Praticarem E aí A gente pega Sempre umas meninas Que tenham disponibilidade Pra ficar lá O dia com a gente E aí eu deixo Literalmente Elas livres Pra escolher Junto com os Profissionais Que estão fazendo Cabelo delas As técnicas Que elas querem Como clientes No caso, né? E aí Tem muita gente Que me pergunta assim Ah, mas a minha cliente Não gosta de um esfumado A minha cliente Que tá lá comigo Já há 30 anos Não gosta de um esfumado Aí eu fico pensando assim Tá, mas se a sua cliente Tá com você Há 30 anos já Ela é uma cliente Mais madura Uma cliente tradicional Que já passou aí Por várias fases Da vida Já faz uma coloração Na raiz Pra cobertura de brancos Já faz mechas E A filha dessa cliente Você já atendeu ela? Você Tem bagagem Suficiente Pra oferecer Pra filha Dessa sua cliente Uma coisa mais moderna? Porque se você Não oferecer Para a sua cliente Alguém Vai poder fazer isso Entendeu? Porque o que uma mulher quer? O que uma Qualquer pessoa quer? Se sentir Bonita Se sentir mais jovem Se sentir mais Atraente Se sentir mais Confiante E A modernidade E as técnicas Que nós Trabalhamos Hoje São completamente Diferentes Do que nós Fazíamos lá atrás Quando eu comecei A trabalhar com cabelo Peguei bem O finalzinho Daquela época De fazer Mexa bem marcada Na raiz Lembra que fazia? Não sei se todo mundo Aqui já fez isso Tá? Dividia aqui Um quadrante Na parte de cima E aí colocava Transparência aqui Ó Nele inteirinho Então ficava todo Todo riscado Que pra aquela época Era uma coisa Super comercial Que as pessoas Realmente faziam aquilo As clientes Buscavam Esse tipo de serviço Cara Mas hoje Se eu fizer Uma técnica Dessa no salão Eu acho Que a cliente Vai querer Dar na minha cara Porque Não Não se faz mais isso Por que não se faz mais isso? Porque você pega Por exemplo As grandes personalidades Que estão na TV Nos filmes São looks Mais naturais A não ser Quando é uma tendência Que Ou um filme Uma novela Que remeta A uma coisa mais antiga Então A personagem em si Vai ter que compor isso Por que eu tô falando Tudo isso pra vocês? Eu conheço Um profissional Já contei essa história Numa live de manhã Outro dia Que ele atendia As clientes mais ricas De São Paulo Assim Podre de rica Lotada De dinheiro Assim ó Fazia bem Os ciclos santos Assim ó Com dinheiro Jogava pra cima Muito das milionárias E essa pessoa Ele era Um cara Muito Esnobe Um cara Chato Que vivia Brigando com a equipe inteira Ninguém gostava do cara Então até que existem Não tô brincando Existem grupos De whatsapp Grupos De pessoas Que tem em comum Essa Não seria Essa raiva da pessoa Seria esse desprezo Talvez Essa mágoa Esse ranço Ranço Sabe ranço Adoro um ranço Mano A palavra ranço Ela já Já traz uma Um ranço Da pessoa Então tem esse ranço Desse cara E é o que aconteceu com ele Ele tinha esse Rei na barriga De achar que ele fosse Ser imortal Que ele fosse ficar No topo pra sempre Porque o cara Tinha realmente Quinze assistentes Era uma coisa absurda Trabalhava o dia inteiro Penteava Todo mundo Fazia fortunas Como um cabeleireiro Mas o que foi acontecendo Todo mundo sabe Que a única certeza Que nós temos na vida É que todo mundo Vai morrer Vocês concordam comigo? Essa é a única certeza Que a gente tem na vida Uma coisa que vai acontecer Com todo mundo E aí As clientes Dessa pessoa Foram Amadurecendo Se é que vocês me entendem E elas perderam Um pouco O prazo De validade Dentro do salão Algumas Inclusive Se é que vocês me entendem Morreram logo Passaram dessa Pra uma melhor Morreram Tudo mais E aí Essa pessoa Que achou Que estaria Sempre com as pessoas Mais ricas Não se preocupou Em atender A filha dela A neta dela Então ele achava Que rede social Fosse uma coisa Passageira Que não ia acontecer Que era uma palhaçada Ele pensava Que Que ele teria Aquele faturamento Pra sempre Que ele fosse durar Pra sempre Que ele seria imortal Talvez Talvez Não sei Vampira Talvez Talvez né Alguma coisa Meio X-Man Professor Xavier Talvez E não fez Não fez questão De aprender Uma coisa nova Ou oferecer Pra cliente Uma coisa nova E aí O que aconteceu As clientes Foram procurando Pessoas Que oferecessem Pra elas Isso Então Foquem na carreira De vocês Identifiquem As clientes De vocês Porque Se você não Oferecer Pra sua Cliente Uma coisa Moderna A hora que ela Sentar na cadeira De alguém E alguém Convencê-la Com poucas palavras Assim De uma coisa Mais moderna Que vai deixá-la Mais jovem Você vai perder Essa cliente E assim Vem o efeito Cascata Depois É uma atrás Da outra E eu conheço Isso gente De perto Eu vejo isso No meu dia a dia E galera Se preparem Pra isso Ok Então esteja sempre Com conhecimento Sempre buscando Novidade Buscando especialização Pra oferecer Pra aquela cliente Mesmo que seja Aquela cliente De anos Ela vai querer Uma coisa nova A gente vai começar Só por curiosidade Quem aqui já é Aluno do Onde Revolution Que já comprou O curso ontem Ou hoje A gente vai começar Agora com a boneca Aqui Enquanto isso Eu vou preparar Aqui o nosso Produtinho Mas eu quero Estou com uma dúvida Aqui Eu quero só Matar uma curiosidade Alguém aqui Ou quem aqui Nessa live Já é Aluno do Onde Revolution E já Ou já fez A sua inscrição Ontem Ou hoje Ou hoje No caso Sei lá Ajuda o computador Aqui Renatinho Vou ter que virar Acho que Mano Deixa eu virar Aqui o computador Pra parecer Aqui a nuca Da minha Cliente Como é que ela chama Leila 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 imunizada Leila imunizada Que é a nossa boneca Cuidado pra não cair Então ele Tem uma Como é que chama aqui Uma borracha Nesse computador Que ele trava Menina Acho que aqui Fica melhor Acho que isso é o contrário Né Fala Gente Ninguém Respondeu Ainda Mano Estou vendo aqui Os comentários De vocês Vão me falando Aí Ninguém comprou Ninguém comprou Fez a Hoje não faro Hoje não faro Das duas colorações Bom Não quero mudar A minha vida Não quer mudar A vida Maravilhosa Ó Então Deixa eu ver Edna tu Deixa eu ver Ainda não sou Eu já Deixa eu ver Quem que é Ed Ed Cleide 1964 Maravilhosa Gata Souza Carlos Comprou por dois anos Souza Carlos Comprou por dois anos Cabelo prosa Daniel Henrique Maravilhosa Eu comprei Ontem Ori Como é que é Até que dia Ficam as vendas Os Iris Os próximos dias Até formar a turma Explica pra eles Gente As vendas ficam Pros próximos dias Só Ou até formar a turma Porque lembra Que tem mentoria Depois Que é Um grupo fechado Onde eu faço Igual aqui Com vocês Só que uma coisa Muito mais direta Que é só pros alunos Do curso mesmo Eu quero Mas não sei o preço Mano Tá na minha biografia Lá Pode falar Mil e duzentos Tá Mil e duzentos Ou Doze Ou em doze vezes Mano Doze vezes Você nem sente pagar Mano Doze vezes Você não sente nem pagar Pro conhecimento que eu tenho ali Ó Renatinho Vê se tá bom Eu usei agora Vê no vídeo aí Dá pra ver Tá estourado Então tem que trocar de lado aqui Vou trocar de lado Gente Pera aí Trocar a luz de lado Trocar a luz de lado? É Trocar a luz de lado Bom Então vamos começar aqui Com o nosso Fundamento Que eu passei pra vocês lá Tá Então O que é interessante vocês terem em mente Quando vocês forem fazer um esfumado de raiz Quem aqui já faz isso? Tá seguro? Pega essa dica então O interessante é sempre você identificar Qual é a cor natural da sua cliente Uma vez que você identifica a cor natural dela É muito mais fácil pra você conseguir fazer um real diagnóstico daquela cliente Quais são os principais problemas que possam acontecer com uma cliente de esfumado de raiz? Quais são os principais erros de vocês? As principais inseguranças? Eu vou compartilhar com vocês o que eu escuto nos cursos presenciais, tá? Que é A alteração do tom natural da cliente Ou o cabelo ficar laranja depois do processo Ou você escurecer ou clarear o cabelo da cliente Então são coisas que realmente devem ser levadas em consideração Quando você, a cliente chega na sua cadeira Você tem que observar qual é a cor natural dela com o cabelo seco Porque quando você molha o cabelo dela O que acontece com o cabelo molhado? Ele parece que tá mais escuro A hora que ele tá mais escuro, você vai querer colocar uma cor mais escura E aí que deu bosta Aí a merda já vem assim, ó Diarreia na hora Vai ficar toda cagada Entenderam? Então olha no cabelo Seco A hora que a cliente chegar no salão Se você é boa de memória Guarda na cabeça Ou já coloca ali, ó No contato da cliente No contato do WhatsApp daquela cliente Já anota na hora Que é pra não esquecer a cor natural E aí existem produtos próprios pra isso Ou Que vocês podem utilizar pra evitar com que ele fique laranja Evitar com que o cabelo fique Ou tenha alteração da cor Então pega essa dica Que é pra vocês entenderem, tá? Então a hora que a cliente ela sai do papel ali Então eu tirei os papéis da cliente Enxaguei o cabelo dela Vou passar um shampoo Que é pra remover todo o pó descolorante Não pode ter nenhum tipo de residual de descolorante Então tem que lavar realmente com shampoo O cabelo dela E aí vocês vão passar uma hidratação no cabelo dela Ou um condicionador Tem que ficar bem molinho o cabelo dela Entenderam? Entendeu? Entendi Pega uma roupa pra mim, Henrique O pessoal tá pedindo pra avisar 1.200 ou 12.116 E avisa que não é marketing É o último curso por esse valor Ah, mano A agência aqui que trabalha comigo Tá avisando vocês E eu não dou truque, não Não, tá gente? É realidade É o último curso Última versão desse curso nesse valor, tá? Então Vai ter reajuste no próximo Então quem quiser pagar esse valor Qual que é o valor que eu esqueci? 1.200 1.200 reais Ou em 12 de 116 Os cabelos que eu vou ensinar são esses aqui Que eu chamo de Cadê aqui? Quem é que tem uma dúvida? Quem tá em cima do muro? Se alguém tem dúvida, Manos Essas aqui são as técnicas Que são super comerciais Que eu ensino lá no curso Hair contour Sunset blonde São todos os cabelos de dia a dia mesmo Cabelo de bonita Nada de ser esse cabelo cafona Estranho Imagina a sua cliente com um cabelo desse Quantas outras não iam querer igual Quantas outras pessoas não iam se inspirar nessas clientes De onde você acha que saem as clientes? Você acha que as minhas clientes saiam de onde? Nas redes sociais As coisas que eu posto Que elas tem esse desejo De querer Uma mudança Então tá tudo explicadinho ali Tem certificado Tem apostila Depois tem aqueles encontros comigo Que eu falei com vocês aqui Mano, é isso aí É isso aí Entendeu? Vamos lá então Bonequinha tá aqui Molhada Vou até passar uma água nela aqui na pia Dá uma jogada de água nela aqui, Renatinho Já deixa que ela é pronta aqui Mas dá uma secada Pode molhar Joga água nela mesmo Pode molhar toda Tem que tá A cliente, presta atenção, hein, mano Tem que tá toda encharcada Assim, ó Pingando água, tá? Não é pra tá Raiz seca, não Tem que tá Literalmente encharcada nela Tem que tá Bem molhada Isso, olha como é que ele tá fazendo ali, gente Eu quero virar aqui pra vocês, ó Não, não mostra Tá suja a pia Não faz isso Tá enfiando ali, ó A pia tá suja Não mostra, não Ó, maravilhoso, Renatinho Vai, traz o boneco aqui pra mim Ele é muito maravilhoso, né, gente? Ai, Renato Vocês precisam de um Renato Na vida de vocês, viu? Ô, homem, meu passo Entenderam, então? Tomem nota aí A cliente de vocês Lei limonizada Lei limonizada Agora tá encharcada Ó, tá até pingando água na minha cadeira aqui Deixa eu tirar a cadeira daqui Senão vai... Pega uma toalhinha pra mim Ó, então A cliente foi lá Saiu do lavatório E por que que eu deixo ela com um condicionador? Quando ela tá com um condicionador Ela melhora Fica mais fácil pra vocês fazerem o... Isso aqui, ó Pentear o cabelinho dela Quando ela não tem condicionador Não tem nenhum tipo de produto Nada disso É muito mais difícil Pro pente passar Você pode pôr isso aqui, ó Deixa eu passar isso Ó, pentei a boneca Essa boneca aqui Que levou tanta surra de descolorante Coitada Que ela tá toda cagada já Eu vou dividir isso aqui Em três quadrantes Tá bom Ó, vou dividir aqui Em três quadrantes Separadinhas Deixa eu tentar regular Essa câmera melhor aqui, ó E é isso E aí O que que é o ideal Pra vocês fazerem Em relação a produto, tá? Quando você usa A mesma cor Do tom natural Da sua frente Você nunca vai ter alteração Do cabelo Porque você não tá colocando Uma cor mais clara Que o cabelo dela Ou uma cor mais escura Então é super importante Você colocar A cor natural Anota isso aí, ó Anota Que você tem que colocar A cor natural Exata Da sua cliente Na hora que você fez isso, ó Vou colocar aqui Minha colotação já tá no pote Eu deixei já preparada Qual que é o Ox Vou fazer uma pergunta Pra vocês Qual que é o Ox Que você vai utilizar Onde ele vai apenas Depositar pigmento Você não vai ter Nenhum tipo de Alteração do tom natural O que acontece Se você pegar, por exemplo Um Ox De 30 volumes, ó E aplicar Na sua cliente Você já pararam Pra pensar nisso? O que acontece? Vai, mana O que acontece Se você pegar Uma coloração E aplicar Com Ox De 30 Vai ficar Toda Cagada Toda Cagada O que vai acontecer? Vai abrir Totalmente O fundo Vai Alterar o tom natural Vai clarear O cabelo dela Natural Entendeu? Então você jamais Em hipótese Alguma Pode utilizar Um Ox De 20 volumes Por exemplo Ou um Ox De 30 Ou 30 Assim nem Não tem a pensar, né? Porque você vai ter Alteração Do fundo Os profissionais Que estão aqui Que são da minha época São os mais maduros Na profissão Se bem que eu comecei Faz pouco tempo, né? Sou bem novinho ainda Sabem que antigamente Tinha uma técnica Que nós fazíamos Que era pra ter Alteração do fundo Eu lembro que fazia Quem aqui já Já fez isso Escreve aqui pra eu ver Se você é da mesma época Que eu Existia uma técnica Antes Que a gente chamava Se eu não me engano Que era flash Isso eu não estou enganado Onde você pegava Uma cor clara Tipo um 10 10.1 Ou um 9.1 Aí você colocava Uma parte de coloração Uma parte de Ox De 30 E outra parte De água E você aplicava Na raiz da cliente Depois que fez as mechas Alguém já fez isso aí? Alguém dessa época? Deixava assim Por uns 5 minutinhos Aí você tinha Uma alteração Do tom natural Ficava Meio marrom Meio 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 ruivo Ficava uma merda Aquilo Só que na época Era uma coisa Boa A galera queria fazer aquilo Se eu não me engano Eu chamava flash E aí a cliente ficava Com as mechas Loiras O fundo Ficava mais claro Que o tom natural Só que na hora Que esse cabelo Cresce Ela tem o retoque Da mecha E o retoque Da coloração Que é aquele Queimadinho no fundo Eu fazia muito isso Porque era Moda né Na época Tinha que fazer Só que hoje em dia A galera Procura uma coisa Mais natural Então Por isso que se inventou A técnica De esfumado de raiz Eu lembro até hoje Uma vez Eu tava dando um curso Em Goiânia Eu nunca vou esquecer disso Na minha vida Olha como as coisas Marcam a gente Eu tava dando um curso Em Goiânia E eu já faço Esfumado de raiz Deve ter pelo menos Uns 10 anos já E eu Trabalhava com outra marca Enfim Fui dar um curso Em Goiânia E fiz as merxas Na cliente Tava super loira A minha modelo E fui lá Fazer um esfumado De raiz Que até então Não era uma coisa Que a galera Fazia muito Assim Hora que eu apliquei A cor na raiz Pra fazer o esfumado Metade dos alunos Foi embora E começou a me xingar Falou pro contratante Que eu era louco Onde já se viu Só porque eu moro Em São Paulo Acho que pode fazer Essas merdas No cabelo da cliente Que vai escurecer Todas as mechas O cliente quer as mechas Marcadas Onde já se viu Eu lembro disso Até hoje Me marcou demais Isso na minha Na minha carreira Porque a galera Simplesmente Foi embora No meio do curso Queria dinheiro De volta Enfim E hoje em dia O que aconteceu Você vê Como o mundo gira Vou colocar aqui O ox Então o único ox Que você vai utilizar É o ox De seis volumes Lucas Eu não tenho O ox de seis volumes Compra né linda Você vai comprar Né bonita Não vai querer Colocar água No ox de vinte Que não vai Vai ficar Bruxaria Isso aqui Tem que comprar Não faz a sonsa Não Outro dia Perguntou pra mim A pessoa foi lá Fez um curso Comigo De dois dias Eu ali Me matando Para explicar Para as pessoas A técnica Esfumado Nossa Dei o nome ali Acabou o curso Comecei a falar Dos materiais Pra pessoa Vem uma Um ser humano E pergunta Bom eu não tenho Eu não tenho O ox de seis volumes Eu vou colocar Água no de vinte Que vai dar certo Eu dei uma Dei uma respirada Falei assim Será que ela Falou isso mesmo Ou eu tô louco Final do curso Final do curso Pensando que a pessoa Me fez essa pergunta Sabe o que eu falei Eu falei Pode usar linda Usa sim Usa Usa mesmo Mas usa Usa Que vai rolar Fiz bem a sonsa Aí A galera pergunta Se eu uso Coloração Ou Tonalizante Para esfumar a raiz Eu prefiro Sempre coloração Para fazer isso Porque A coloração Mas de real Tá gente Usa isso aqui Dá um Pra mim Usa essa daqui A coloração Na hora que você Faz a massa dela Ela é muito dura Então você consegue Aplicar Bem preciso Sem ela escorrer No cabelo Os tonalizantes Que nós temos No mercado Hoje em dia Eles são muito Acosos Eles ficam Muito cremosos Então quando você Tem por exemplo Uma raiz Uma mecha Que tá muito crâniana Muito grudada Na cabeça É muito mais Arriscado Fazer com tonalizante Então a minha Indicação Para vocês É que vocês Façam isso Com coloração Porque hoje em dia As colorações De mercado Elas tem Um percentual De amônia Muito baixo Então se você Pegar a coloração Certa A mesma Altura de tom Da sua cliente E usar uma coloração De alta performance Você não vai ter Alteração no cabelo Dela Entenderam E eu sempre uso A proporção De um para dois Então no caso Ai gente Batemos mil pessoas Aqui na live Renatinho Temos que falar Com uma música Dessa Obrigado gente Segundona aí Batendo meta aí Que a gente tem Nossas metas Tá bom já Obrigado Vamos voltar Para o meu raciocínio Esse pessoal É o Blonde Revolution Vocês são fodas Eles são a revolução Fala Elogio Obrigado Vocês são fodas Vão ser mais fodas Se fizerem o curso Fala aí Isso aí Vão ser mais fodas Se realmente Pegarem a minha mão Aqui e fazerem o curso Onde que eu tava falando Tá a coloração Então As colorações Hoje em dia Elas tem essa 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 modernidade De ter uma carga De amônia Muito Muito grande Aliás Muito baixa Então Faça uma escolha De uma coloração Que tenha Essa performance Com vocês Mais de réu Presta atenção Vou falar aqui Presta atenção A indicação De L'Oreal Para você utilizar Mais de réu Na raiz Para fazer uma cobertura De brancos Por exemplo É de 1 Para 1,5 Então o que é 1 para 1,5 É você pegar 150 gramas De massa E colocar A mesma quantidade Mais meio Então 50 gramas Mais 50 ml E meio Então seriam 75 ml Essa é a indicação No cabelo seco Para fazer uma cobertura De brancos Para fazer um esfumado De raiz O que eu faço E que eu indico E que eu ensino Os meus alunos A fazerem É fazer A proporção De 1 para 1,5 1 para 2 Então eu estou Diluindo mais Esse produto E eu uso No cabelo Molhado Então quando você tem Um cabelo Que está molhado Você aplica um produto Você está diluindo Novamente Esse produto Entenderam? Faz o teste aqui Pega um café E pega uma água Na hora que você mistura Um no outro Você vai ter Um café Aguado Então ele vai Se diluindo Um no outro Quando você aplica O esfumado De raiz Nessa Da sua cliente Usando A mesma altura De tom Do tom Natural Dela Dilui A coloração No oxidante Na proporção De 1 para 2 No cabelo Molhado Encharcado Da cliente Pingando água Como eu ensinei Você jamais Vai ter Alteração Do tom natural A cliente Não vai ficar Avermelhada Porque está usando Uma cor fria Você não vai Escurecer O cabelo Dela Porque a cor Natural Está aqui O cabelo Está molhado Ele vai Só criar Aquela perfeita Fusão De uma cor Para outra Entendeu? Você perde A potência Da cor Então Isso Anota aí Gente Proporção Mas isso aqui Presta atenção Isso aqui É uma regra Dentro de L'Oreal Dentro de L'Oreal Que Lucas Possetti Está ensinando Para vocês Se você Trabalha Com uma Outra Marca A minha Indicação É que Ou você Compre L'Oreal Para fazer Igual eu faço Aqui Ou Que você Faça um teste Olha o Robson Na live Gente Muso Obrigado Por todo o carinho Desse novo Título De L'Oreal L'Oreal Para quem Chegou Agora Hoje Eu fui Nomeado Como Novo Embaixador De L'Oreal Então O Robson É uma pessoa Que Sempre me Acompanhou E que Esse ano Também Ele virou Coordenador Da porra toda De L'Oreal Hoje Agora Ele faz Parte Do Ele Ele que Mane Tudo lá Agora Na parte Educacional Então Tenho o privilégio De além de estar Do meu lado Como um trabalho Ele é meu amigo E Fez parte Desse processo Aí De Fique coroado Igual uma miss Hoje Ó Então obrigado Dumuzo Isso aí é incrível É Pra quem não assistiu O vídeo Tá no meu Insta Depois Então vamos lá Anotaram aí Proporção De um para dois Cabelo molhado E sempre Você vai pegar A mesma base Que a cliente usa A cor natural Imagina que Essa cliente aqui Ela tem Uma cor Seis É o tom natural Dela Você vai usar Uma base Seis Com uma nuance Fria Então seis Com seis ponto um Entenderam Se a minha cliente Ó Meu cabelo Por exemplo É uma cor natural Sete Na hora que a Nath Faz a minha raiz Que ela esfuma Eu uso sete Com sete um Entenderam Uma cliente Que tem uma raiz natural Cinco Você vai usar Cinco Com cinco ponto um Entendem Ó Outra dica Você tá com a cliente ali Você olha pra ela Você não sabe Se aquilo ali é um cinco Se é um seis Tá meio na dúvida O que você vai fazer Vai escurecer o cabelo dela Não Pega uma base Cinco Com uma nuance Seis Entenderam Só Altera Meio tom Então você pode misturar As cores De um lugar Para o outro Só pra criar Essa diluição Melhor pra vocês Tomem nota disso Entendam esses fundamentos Que esse somato Vai ser perfeito E quando você faz Dessa forma Que eu tô ensinando Pra vocês Existe um outro problema Que acontece muito Que eu vejo por aí Que é o retoque Dessa mecha A hora que você vai passar No esfumado Que ele cresceu Dá aquela tarja Muito mais quente Se você faz Dessa forma Isso não vai acontecer De maneira alguma Tá bom? Vamos lá então Tô aqui com a cor Natural dela Eu fiz aqui Seis com sete Tá? Base Cor fria E aí eu vou aplicar Na raizinha dela Igual Como se fosse Ah eu vou colocar Uma luva né gente Agora tem baixadora Eu não posso sujar Minha mão Alô cara Ai gente Vou dar uma luva P Como é que vai Acabar minha mão Isso aqui? Manas ó Enquanto eu tô tentando Colocar essa luva Ai gente ó Bora fazer A inscrição Do meu curso Blonde Revolution Que essa aqui ó É só uma técnica Tá? Lá Tem mais Outras Lá tem mais Outras Cinco técnicas Mostra aqui Que eu não vou conseguir Passar o dedo agora Renato Que eu tô com luva Oi gente Ele deixou eu entrar Rapidinho Tira a mão Tô tentando Colocar isso aqui O que todo mundo Vai fazer Quando terminar a live Vai entrar aqui No perfil do Lucas Direto aqui Neste link E clicar neste link Cursos Vai abrir Essa página Que é a página De inscrição Onde você vai Transformar a sua vida Transformar a sua carreira Ter mais clientes E trabalhar com muito Mais segurança Isso é Blonde Revolution Deixa a gente pegar Na tua mão e te ajudar Vem com a gente Arranzei hein Maravilhoso Olha isso aqui gente Isso é condição De um embaixador De L'Oreal Usar uma luva Robson Não tô acreditando Mano Ó Me deram uma luva P Tem noção Ó Vamos lá Ó É igual fazer Imagina Sabe aquela cliente Que Fica Olhando assim Ó Pra você aplicar Com cuidado Na raiz dela Que ela não quer Cobrir a mecha É igualzinho Fazer isso Eu vou aplicar A coloração Ali ó Bem Na raizinha Dá pra ver bem aí Renato Ó Mexe a horizontal Ó Eu mantenho a minha mão aqui ó Sempre tracionando pra cima Pra não encostar No cabelo ó No pente ó Eu pego a coloração aqui ó Como tá aqui ó Tá vendo ó Eu vou só depositando ó Seção na horizontal Tá vendo aqui gente Presta atenção aqui ó Nessa parte do pente ó As vezes vocês fazem isso aqui ó E o pente encosta no cabelo aqui Então presta atenção Pra não encostar Pra não criar Ou não manchar O trabalho que você acabou de fazer Ó Encosta ali Tá vendo ó Tá vendo ó Tem que tá aplicadinho Bem bonitinho assim ó Deixa eu colocar de perto pra vocês ó Só Na raizinha Tá vendo ó Ó Ó Cuidado com Com o produto ó Aplica ali Deposita na No comecinho da mecha Isso se a sua mecha Tá na raiz Tá gente Existem várias Outras técnicas De esfumado Inclusive com Outros produtos Que eu ensino No curso Blonde Revolution Ó O pessoal tá perguntando Com o pincel Qual que a gente vai lançar E por a venda em breve E lá no Na mentoria ainda do curso Tem uma No meu curso Blonde Revolution Tem uma aula Só de esfumado Falando sobre Várias Outras dicas Lá tem uma aula Só de esfumado de raiz Gente Que eu fiz com muito carinho Pra vocês ali ó Ó Aplica ali Bem Patrícia Ó Aplica Ó Vai na linha horizontal Ó Esse pente aqui ó Logo a gente vai lançar A versão Blonde Revolution Dele tá Vai tá disponível Aí pra vocês Ó Aplica Na sua Leila Todinha Mexa por mexa Seção por seção Ó Sem deixar Nada De fora Deixa eu levantar aqui ó Vai na linha horizontal Outra dica A hora que você aplicar A hora que você encostar O pincel Na sua cliente Já olha no relógio O horário que você aplicou isso Tá Essa aplicação Ela tem que Que ter aí No máximo Sete minutos Na cabeça inteira Tá Tem que ser uma aplicação rápida Até porque Até porque o cabelo Tá molhado Ó E é rapidinho Pra fazer a aplicação Ó Mexe as bem Fininhas Aplica Na raiz Ó Aplicou Aplicou Deposita Deposita A hora que você aplicou Na parte de trás Já vai pro outro lado Ó E aplica A frente Deixa agindo ali Se você Tem uma cliente Que a pele Mancha muito Gente Passa uma Uma sílica nela Antes Passa uma pomadinha No rosto dela Porque as vezes Pode manchar a pele Até porque Vocês já lavaram Bastante o cabelo dela E tirou Aquela Olhosidade natural Do couro cabeludo E da testa Que ajuda A não grudar Tanto a coloração Tá Então Ó Aplico Ó Aplico Ó Coloco o produto Ali Cabelo molhado Gente Já falei hein Se você chegou Nessa live Agora Eu vou deixar Ela salva Depois uns minutinhos Ali pra vocês Acompanharem De novo E assistir O comecinho Dela Mas Siga Todo O passo a passo Se eu aplicar Igualzinho Eu tô fazendo aqui No cabelo seco O que que vai acontecer Ele vai absorver O produto E aí você vai ter A alteração Do tom natural Então por isso O cabelo tem que tá Encharcado E a coloração Tem que tá diluída Cata Cata Essa Dica Tempo de ação Tempo de ação Vou falar já Assim que eu acabar De aplicar Só um minuto Leilas Ó Apliquei Apliquei Vai lá Na raizinha Vê se eles precisam De alguma coisa Olha Renato Já foram? Renato Tá aí? Ó A franja Eu gosto de separar Igual tá aqui Tá vendo? Vou pentear pra frente E não vou aplicar na franja Ó Penteio pro lado Ó Aplico Vem aqui Apliquei até a parte de cima Vou pro outro lado E aplico também A outra parte E aí ó A parte frontal Que eu falei que eu separo A franja Deixa eu virar a boneca Pra vocês Ó Eu separo a franja Todinha Ó E aplico a franja Para frente Tá? Então eu vou aqui ó Dou o totózinho Na frente ali Ó Aplico Na frente Aplico na frente Ó Aplico na frente E aplico na frente E deixo aqui no rosto da cliente Quando você colocar o cabelo no rosto da cliente Avisa Ela Pra ela não fazer isso aqui com a franja Colocar de lado Porque ela vai querer fazer isso aqui na hora Ó Ah Tá me incomodando a franja na frente Ó Vai Coloca atrás da orelha Olha que encosta a parte clara aqui Cagou a franja todinha Fica uma droga Mancha a franja Então já fala pra ela Gata Se você manchar a sua franja Eu vou te dar uma voadora Tá entendendo, linda? Avisa a cliente Que é pra não dar Fazer uma merda na franja Ainda mais na franja, né? Ainda mais na franja A hora que eu acabei de aplicar Que eu apliquei a franja Eu vou cronometrar Cinco minutos Ok? Então anotem aí A minha aplicação Eu vou começar a olhar no relógio A hora que eu comecei a aplicar na nuca Olhei A aplicação A minha aplicação Ela vai Demorar Em torno de cinco a sete minutos Pra fazer a aplicação na cabeça inteira Seguindo as orientações Que eu disse pra vocês A cliente tá com o cabelo Com máscara Ou com condicionador E muito molhado É encharcado Tá pingando água na cara dela Todinha E aí Vou fazer essa aplicação E vou pausar Igual tá aqui Durante cinco minutos Então eu coloco lá um time no relógio Vou Vai lá tomar um café Vou fazer alguma outra coisa E deixa ela parada Não tem que ficar vigiando essa cliente Só fala pra ela Não mexer na franja A hora que deu Os cinco minutos Eu vou voltar Pra nuca Olha o Tom Schmidl Tá aqui comigo na live Querido Tom é muito maravilhoso Gente Não é à toa Que ele arrasa lá No Espírito Santo Tom Obrigado E ele vai vir agora no curso Vem aqui em fevereiro Querido Não adianta Não adianta Não adianta Você querer Exigir da vida Uma coisa Diferente Se você não faz Não faz outra coisa Faz a mesma coisa Não estuda Não estuda Não se empenha Não vai atrás Não acorda cedo Pra fazer um curso Não investe em um curso online Não adianta Gente Não adianta É Não adianta Tom Obrigado Cara Você é foda Ó Hora que deu Cinco minutos de pausa Eu vou voltar Aqui ó Pro cabelo Da minha Leila Abaixo Cabeça Leila E aí ó Com esse pente Tem que ser um pente largo Pega um daqueles pentes vermelhos Pra mim Fala pra alguém Pra Nath Me dar Pente vermelho Largo Pente de fazer mesh E aí ó Eu vou pegar Isso daqui E vou arrastar Ó Ó Vou fazer isso aqui Com pente Ó Tá vendo Esse pente aqui ó Por ser um pente mais largo Ele não vai arrastar A coloração Eu vou só pentear Alinhando E vou fazer isso aqui ó Já passei pra minha vida Pra eu começar a perguntar A marca Não é pente Ó É aquele pente de fazer mesh Ó Se eu pego um pente Como esse aqui Que é fino E eu faço isso aqui ó O que que acontece Com a coloração aqui ó Ó Ela fica parada ali Entendeu Ó Não pode ser aquele pente De fazer mesh Tem que ser um pente largo Ó Se você não tem um pente desse Pega um pincel normal E um pente largo Aí usa os dois Penteia E Passa o pincel Tá Então isso aqui Não é pra fazer isso ó O que que quiser É isso aqui ó A cor para E marca todinha aqui ó Então fica uma faixa aqui Entendeu Ó Dá pra ver bem no vídeo A hora que marcou a cor Faz isso aqui ó Na hora ela para ali ó Fica arriscado certinho Então não usa isso aqui Vai lá ó Passa o produto Penteia até embaixo Abre de novo ó Penteia Penteia pra alinhar E vai puxando o produto Ó Penteia Alinha Mexa Alinha Ó Isso aqui Ó A penteia Penteia Ó E vai fazendo isso Na cabeça inteira Na mesma ordem Que vocês Aplicaram A coloração Na raiz Então se eu apliquei O lado direito Primeiro Eu tenho que esfumar Pelo lado direito Primeiro Ó Penteia Penteia Ó Penteia Entenderam Ó Penteia Primeiro Esfuma Penteia Primeiro Por isso que tem que ser detalhado Gente Todos esses detalhes Eu gravei Eu gravei Uma aula Falando sobre Várias outras dicas Pra vocês No curso online Que tá lá Ó Hora que eu fiz Esse lado Eu vou pro outro lado Que eu apliquei Faço a mesma coisa Do outro lado A hora que eu acabei O outro lado Eu vou na franja Pego aqui a franja Ó Ó Ó Franja Pra baixo Ó Eu colo a franja Na testa Da cliente Ó Ó Ai tá me enchendo isso aqui Fica aí boné Ó Eu vou colar A franja Na testa Da cliente Penteia Pra baixo De novo E aplico Acabei de aplicar Eu vou deixar agir Mais 5 minutos parado Entenderam? Então ó Eu apliquei Em 5 minutos Depois que deu 5 minutos Eu penteei E deixei mais 5 minutos A hora que eu for Pro lavatório Eu vou lavar Na mesma sequência Que eu apliquei Entenderam? Vou lavar A gente vai deitar O lavatório Eu vou abrir aqui ó A parte frontal dela Abre aqui Ela vai deitar lá E eu tenho duas mãos Então eu vou segurar aqui a ponta Pra não chumbar a minha ponta No caso né E vou lavar Aqui ó Lavo a raiz dela Tiro toda a coloração Da raiz da minha cliente Lavo ali Tirei Espero mais um minutinho Mano Vira pro lado Lavo um lado Lavo o outro lado E por último Lavo a franja E lavo A cabeça Inteira Da minha cliente O processo Total Desfumado Que eu deixo Desde a hora Que eu apliquei O pincel Dura 20 minutos Ok? Gente, me irrita Entra logo no Manas ó Quer saber mais? Quer mudar de vida? Não me irrita Entra aqui ó Na minha biografia Igual tá aqui Aperta lá ó Cursos Arroba Lucas Pocet Vou até Vou até virar Pra vocês aqui ó Ó Entra ali ó Clica aqui Cursos Arroba Lucas Pocet Tem seis técnicas Gravadas No passo a passo Tem mais quatro dias Só pra poder Mudar de vida né Ou até Esgotar as vacas né Ó Tem até a Raquel A Thalita Falando com vocês Aqui já ó Ó Detalhamento De todas Essas técnicas Aqui Como passo a passo Detalhado Tem certificado De conclusão ó Técnicas que eu criei Técnicas Super comerciais Aula bônus Tem aula de Babyliss Pra fazer esse Efeito praiano Aqui que a Nath Que faz essa aula Ó Tudo explicadinho ali Certificado Aula bônus Ó Tem uma aula de Esfumado de raiz E tonalização De aze Aqui ó Tem tudo Explicado Pra vocês E quem comprar O curso Pode assistir Quantas vezes Vocês quiserem A hora que vocês Quiserem Durante o ano Inteiro Inteiro E aqui ó Tem um monte De depoimento Das pessoas aqui ó Que já fizeram O curso Nas outras vezes Que eu lancei ele ó Entenderam? Ó Tudo explicado E aí Lembrando que é A última vez Que esse curso Vai ser lançado Nesse valor Depois vai ter Reajuste Entenderam? Não é marketing não Galera Então se você Decidir mudar de vida O momento É agora Entenderam? Blonde Revolution Tá aí As vagas Já foram liberadas E na semana De lançamento Que foi Essa semana Tinham 50 mil Pessoas assistindo Comigo aqui Quais são Mais recados Renatinha? Querem mais live? Quem sabe A gente passa Uma live surpresa No meio da semana É gente Querem mais lives Com dicas? Quem quer live? Escreve aqui pra mim Quem quer live Manda um coraçãozinho Aqui pra mim Que eu vou entender Que você quer uma live Quem quiser uma live Babado Manda um coraçãozinho Printa essa tela aqui Printa Me marca Mostra pra aquela Sua cliente Que você tá aqui Segundona Quase 10 horas da noite Já 10 e 5 E você tá aqui Estudando comigo Ok? É isso então galera Blonde Revolution Vai revolucionar A sua carreira E eu quero fazer Com que você Seja um colorista De verdade E reconhecido E quem sabe Um dia aí Trabalhar comigo Na L'Oreal Olha que coisa incrível Que não adianta Você querer Crescer Ou ser alguém Diferente Se você não tem Um conhecimento A ponto de Inspirar pessoas E não investir Em vocês mesmo Ok? É isso né Renatinho Gente Não existe melhor Conhecimento Melhor investimento Quando você não Investe em você Em você mesmo Tá? Então O recado tá dado É isso aí Renatinho Pra quem quiser Última vez Aqui Entra lá Tá no meu perfil Explicado No detalhe Entra aqui Cursos Lucas Cossete Entra ali As inscrições São Limitadas Tem um limite De pessoas Porque depois Tem mentorias Comigo Que são Ao vivo São mentorias Apenas Para os alunos Não são aqui No instagram São mentorias Fechadas Esses cabelos Todos comerciais Aqui São o que as pessoas Pedem Um loirão Bem platinado Uma mecha De raiz Um contorno Mais evidente Ó Ó Ó Ó Boenda iluminada Um cabelo Mais natural Também Um bronze Uma outra técnica Que chama flash Porque ela é Porque ela é muito Rápida Ok Aqui tem Ó E tem certificado De conclusão Tem uma aula Bônus De raiz Mana Tá na dúvida Acessa a aula Uma apostila Que eu mesmo Criei Pra Pra vocês E é isso Gente Beijo grande Pra vocês Fiquem ligados Aqui no instagram Quem sabe Essa semana Faça mais uma outra live Com outras dicas Pra vocês E é isso Beijo Beijo pra todo mundo Beijo pro Tom Que tá aqui me assistindo Até o final Interagindo horrores Aqui Essa aqui é pra vocês Galera Então Vejo vocês Nas mentorias Beijo pra todos